Toda essa intensidade, buscamos identidade Mas não sabemos explicar, mas não sabemos explicar Se paro e me pergunto, será que existe alguma razão Pra viver assim, se não estamos de verdade juntos Eu quero ver rio, eu quero ver rio Acreditamos na distância entre nós Procuramos dependência Acreditamos na distância entre nós O inguinho e o bis passarão! O palco está com pressão total É capital inicial lançando Dash Capital Este é o bis, mas aqui você vai curtir músicas Depois de 3 anos do último lançamento E a trupe está em alto astral E começando os melhores momentos do palco Estamos no disputadíssimo camarim Que foi todo produzido Uma concentração totalmente punk Vamos saber como é a sensação do tempo Por Din Ouro Preto Se você tem 20 anos 5 anos Representa 25% da sua vida Se você tem 50 anos É 10% da sua vida Então aí é claro A passagem do tempo tem significado diferente Para quem tem uma semana Representa proporcionalmente Para alguém que tem Por exemplo, ver um vídeo Se não faz sentido Discorde comigo Não é nada demais São águas passadas Escolho na estrada E no ar E não há um pra trás Não é nada demais Tem sete vidas, mas ninguém sabe de nada Carteira falsa com idade adulterada O vento sopra enquanto ela morde Desaparece antes que alguém acorde Um passo sem pensar Um outro dia ou outro lugar Cabelo verde, tatuagem no pescoço O louço novo, porto preto pro pecado A vida é belo, paraíso não comprimido Qualquer barco, legal, corrigo Um passo sem pensar Um outro dia ou outro lugar Capital Inicial! Salve a turma do Capital! Salve, Dinho! Prazer em receber vocês! O prazer é nosso! A gente está procurando sempre colocar canções novas junto com coisas dos anos 80, na medida do possível, com coisas novas Mansur, uma coisa que aconteceu, que a gente procurou fazer Nos reunimos em 98, o Capital Lá se vão já 12 anos E a gente voltou determinado a evitar De sermos pautados pela nostalgia Ou saudosismo, que as pessoas viessem nos ver Para lembrar dos anos 80, algo assim A gente quis sempre apresentar canções novas Tanto que você disse na introdução São 12 discos de estúdio E a maior parte da nossa produção foi feita da nossa reunião para cá De 98 para cá E eu acredito que talvez esse seja um dos motivos que explica o fato do Capital Sei lá, tocar, estar na estrada, estar indo levar a multidões Tem essa gente toda aqui Eu acho que é renovar o nosso material Isso aí, vamos continuar curtindo então Capital Inicial Palco MPB Diga aí Outra história com outro rosto Um outro beijo com o mesmo gosto Era cedo e não podia dar certo Lá vem outro dia frio e encoberto Agora veja o meu estado Olhando o futuro e prevendo o passado Como alguém que não sabe o que quer Mentindo pra todos enquanto puder Gritar Se foi um erro Eu quero errar sempre assim Gritar Se um dia eu pudesse ver Meu passado inteiro Me fizesse para chover Nos primeiros erros da Meu corpo Liraria só Minha mente Liraria Mas eu chore, chore Chore, chore Minha mente Minha mente Minha mente Minha 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 Aliás, vocês já sabem quem vocês vão votar? Eu não sei, cara. Eu ainda não sei quem eu vou votar. Cara, eu estou sendo atormentado. Dia 3, não é? Está chegando. E é logo ali, cara. Logo na esquina. E dia 1, vocês têm show. Não, eu pensei em votar no Gabeira, cara. No Partido Verde. Na Marina, né? Mas... O público é que vai dizer. E quem que ele vai votar? Ok, chega. Vamos continuar ouvindo? Não, não, não. Aqui na eleição passada... Desculpa. Na eleição passada, eu acabei anulando o meu voto. Porque tinha acabado de acontecer o mensalão. E eu sempre votei no PT, cara. Desde que eu me conheço por gente, cara. Desde que começaram... Voltou a democracia no Brasil. Eu sempre votei no Lula. Sempre votei no PT, cara. Sempre acreditei que era essa saída. Quando aconteceu o mensalão, velho, eu... Não consegui votar. Mas eu também não conseguia votar no PSDB, sacou? Então, fui anulei meu voto. Aí, dessa vez, eu falo, porra, acho que eu vou anular de novo. E o Ninguinho falo, porra, como é que você faz isso, cara? Você está se... Você está tirando, dando um passo para trás? Você está... O quê? Não, 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 deixa eu explicar. O Ninguinho falou, pô, se você fizer um negócio desse, cara, na verdade, você está entregando o seu voto para o candidato que vier ser escolhido. Majoritário. Sim. Mas o que eu acho que... Não. Isso é o voto em branco. O voto em branco, você que está dizendo, na verdade, seja lá quem ganhar, é a mesma coisa, quando você vota nulo, você fala, nenhum desses me representa. Capital Inicial continua. É isso, tá bom? É a minha posição por enquanto. Pode mudar até o dia 3. Toda essa intensidade, buscamos identidade, mas não sabemos explicar, mas não sabemos explicar, se paro e me pergunto, será que existe alguma razão pra viver assim, se não estamos de verdade juntos. Na, 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 na. Olha, cara, eu não consigo lembrar, ao menos no passado recente, uma segunda-feira mais divertida do que essa, galera. Obrigada, galera. Obrigada, galera.